O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será realizado nos dias 5 e 12 de novembro, mas a maratona de estudos já teve início há muito tempo. No Vale do Aço, por exemplo, os estudantes não têm folga dos livros e dos cursinhos preparatórios. Em 2023, o Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro, mas a maioria dos candidatos começa a preparação alguns anos antes. A Lívia está no terceiro ano do Ensino Médio, estuda praticamente 6 horas por dia. Com facilidade na escrita, o sonho da estudante é ser jornalista. Ah, é porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive facilidade na área de linguagens, redação, enfim. E eu acho que o jornalismo é uma opção que mais coincidiu com as minhas aptidões. Então, eu acredito que seja uma escolha que seja coerente com o que eu sou boa, com o que eu tenho facilidade. Os pais apoiam o sonho da filha e dão a ela todo o suporte necessário para os estudos. Quando a gente tem um filho, a gente deseja que ele se desenvolva em todas as suas áreas, psicológica, afetiva, moral. E o apoio faz sempre parte para a pessoa saber quem ela é. E em qualquer lugar que ela estiver, a gente sempre repete isso em casa. Olha, aonde você estiver, aonde você for, nunca se esqueça de quem você é. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Ela é um orgulho para você. Ah, sim, com certeza. Primeiramente, Deus nos deu esse presente dela. E nós nos orgulhamos muito dela, ter ela como filha. A prova é composta por 45 questões de 4 áreas. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Além da redação, uma das etapas que merece a atenção especial dos candidatos. Nessa reta final, a ansiedade acaba atrapalhando um pouco. Os alunos tentam estudar tudo de uma vez só. E nesse momento, o importante é o equilíbrio. Tentar identificar quais são suas potencialidades, suas fragilidades. E trabalhar de forma bem seletiva. Identificando quais são as principais dificuldades e trabalhar isso. Como seria essa rotina de estudo, descanso, relaxamento? Como que o aluno conseguiria administrar esse tempo? É sempre bom nessa reta final agora, manter uma rotina equilibrada. Então, uma boa noite de sono, fazer atividade física, manter os estudos focados nas dificuldades. Então, é um equilíbrio mesmo agora nessa reta final. Nem tentar estudar feito louco e nem relaxar demais. A professora explica que é comum os estudantes ficarem ansiosos e tentar compensar o tempo em poucos dias. Mas, na reta final, a orientação é focar e relaxar. No último dia, sim, é uma rotina adequada. Então, alimentar bem, fazer uma atividade física, ter uma boa noite de sono, estudar de maneira desesperada, assim, não vai resolver muito. Vai trazer cansaço e pode comprometer o dia da prova, né? Aqui, vamos lá. E aí Obrigado.